Conhece o grande segredo de Tominecon em Minecraft? Ou por que o Snake odeia tanto Sonic em Smash Bros? E o mistério da Laura Caixão em The Sims? Caso não, hoje é dia de muita pergunta e pouca resposta, mano. A menos que você tenha uma pra dar, né? Mas claro, like se curtir, se inscreva se quiser, Instagram na tela e bora. I want to break free! Não sou eu falando não, tá? É toda uma comunidade de fãs que eu não faço parte, mas confio nos caras. Se você já ouviu falar de Tominecon 1.7z, sabe exatamente o que vem agora. Caso não tenha ouvido ainda, te prepara pra conhecer. Apesar do lançamento oficial de Minecraft em 2011, já em 2009 milhões de pessoas tiveram acesso à versão beta do jogo. E assim, explodiu em popularidade. Por consequência, veio o lançamento oficial da versão 1.0, aí chegou a 1.1, 1.2 e assim por diante, beleza? Até aqui, sem novidade. Pelo menos em teoria, né? Porque assim que a 1.1 foi lançada em janeiro de 2012, no Minecraftforum.net surgiu um post com o seguinte título. Exclusivo, arquivo secreto em assets.minecraft.net. E lá, o jovem Emi Rarroio revelou sua intrigante descoberta. Curiosamente, o mano começou a fuçar no domínio do site oficial e encontrou a página que guardava literalmente todas as atualizações, banco de dados, arquivos de instalação, enfim, tudo. Como os caras não protegeram a página com nada, o doidão só começou a abrir os arquivos, saca? E foi nessa aventura que ele encontrou o tal Tominecon.7z, arquivo que pesava incríveis 71 megas. Aí você pensa, né? Podia ser arquivos da futura versão 1.2, arquivos da Minecon 2011, regra 34 de Mine? Então, essa é a pergunta de um milhão. Porque quando o jovem foi abrir o arquivo, ele estava protegido com senha. E mesmo juntando vários grupos do mundo inteiro, o arquivo permaneceu de 2012 até 2022 sem que a senha fosse descoberta. Ou seja, sim, decifraram a senha. O jovem Dani Dorito quebrou a proteção do arquivo. Lá dentro havia um dummy só pra colocar peso e um misterioso vídeo que quando foi aberto... Cara, era literalmente um vídeo do Peter e Green ensinando como comer melancia. Se você for até o vídeo no YouTube, vai ver o pessoal reclamando que foram trollados por 10 anos, que isso não pode ser o segredo de Tominecon e etc. E, velho, realmente não era. A verdade é que quando o pessoal da Mojang viu que acessaram o arquivo Tominecon no servidor, eles trocaram o arquivo original por esse da melancia, saca? O próprio Jeb, desenvolvedor-chefe do jogo, assumiu que o arquivo original foi trocado por esse falso, mano. Ou seja, o verdadeiro Tominecon.7z ainda está por aí. Escondido no PC de alguém que possivelmente baixou isso na época e nunca mais tentou abrir. A pergunta que fica é... O que tem no real Tominecon.7z? Vai saber, né? Vai saber. Deixa de ser curioso, Capitã... Muito possivelmente, Mr. Massage carrega o mistério mais sombrio dos games. Aguenta aí que você não vai se arrepender. Apesar de parecer que sim, porque, meu amigo... Que jogo esquisito. Mr. Massage foi criado pela Green Lab Studios em 2016. Tecnicamente, se trata de um Date Simulator. Ou seja, seu objetivo por aqui é... Através do Smart, você navega por um app de relacionamentos e marca encontros. Aí, na hora do... Vamos ver, né? Você tem que dar um jeito de conquistar a pessoa. Pra isso, você conversa, dá umas cantadas, elogia, enfim... Escolhas que ou vai deixar a mina pistola ou vai conquistar a guria. Ué, mas o que eu ganho com isso, giranha? Então, essa pérola foi feita pra ser jogada com controle, beleza? O porquê? Então, na hora da conquista, você ganha a massagem da mocinha. Ou seja, seu controle vibra loucamente e... Doidão, aí você mete o controle onde achar que deve, beleza? Vou cagar a regra que não. E calma, antes de comprar o bagulho, te liga. O que esse jogo diferenciado esconde tá nos créditos. Sabe a lista de nomes que quase ninguém lê? Então, Mr. Massage zoa essa parte citando um pessoal totalmente random. Entretanto, depois da lista principal, a coisa começa. Para James, eu realmente sinto sua falta, cara. Para meu anjo, espero que sua mãe me deixe vê-la neste fim de semana. Para... Para decisões terríveis. Desculpa, James. Me desculpa por ter arrastado você pra isso. Eu realmente gostaria que você nunca tivesse me conhecido. E então, a arma. Quando você comprou uma arma, cara, quem podia imaginar? Era só brincadeira. Eu nunca vou me perdoar. Você continua na minha mente depois de todos esses anos. Você poderia ter sido um grande homem. Você continua dizendo que está escuro onde você está. Me culpa por virar meu amigo. Eu... Me desculpa, cara. Eu não posso fazer nada sobre isso. Foi sua escolha também. E mais umas linhas sobre isso. Pesadão, né? Eu sei que tem várias teorias sobre o que aconteceu. Ele poderia ter matado o amigo por acidente. E isso... Causou a separação. Por isso, ele cita a filha. O homem pode ter sido preso. E ele se culpa até hoje por causa disso. Enfim, é difícil saber. Mas... Curiosamente, em 2020, o autor desse texto agradeceu as mensagens no Twitter. E disse que... Apesar de tudo, estamos seguindo em frente com a força que temos. Um suposto conhecido do Sam disse que, na verdade, James teria tirado a própria vida. E aí, o que você acha sobre isso? Mas calma lá. Você é aí que trampa em escritório, né? Aguenta a injeção de saco o dia todo? É ligação daqui? Papelada de lá? Pô, chatão demais. Entretanto, saiba que podia ser pior. Imagina se esse escritório ficasse literalmente... No inferno. Então, esse é o caso de Hell of Anoffice, o patrocinador desse vídeo. A diferença desse escritório pros outros é que, pelo menos aqui, você vai se divertir e ralar muito pra escapar dos mais de 100 levels infernais. Isso, usando habilidades tipo salto, dash, impulsão, tricks mesmo pra passar de uma mesa pra outra, pular umas pedras que caem em objetos enormes, enfim. Tudo pra chegar na saída. E caso não consiga, o amigo vai queimar feio no fogo do inferno, beleza? O curioso é que a corrida pra fugir do bagulho é cronometrada, filho. E caso você seja rápido ou suficiente, terá seu nome registrado nos recordes do level. E acredite, esse é só o começo, mano. O jogo tá em acesso antecipado e sempre recebendo melhorias e atualizações. Ou seja, eu vou deixar o link do jogo na descrição. E se curtir, aproveita que o preço tá bom, ok? E pegando no acesso antecipado, você ganha de brinde uma skin pro grampeador. Se esperar o lançamento, o preço sobe, né? Então fique esperto. Ah sim, entrando no Discord, você vai resgatar vários brindes exclusivos também, beleza? Então, mano, não perde tempo. Tá muito bom. O fato é que não existe um ser humano nessa terra que não hypou Super Smash Bros. Brown. Primeiro, porque um novo Smash sempre vai chamar atenção. Inevitável. Segundo, porque finalmente, depois de anos e trollagem e promessas, o Sonic finalmente apareceria pra tretar com o Mario. E terceiro, porque Solid Snake também faria sua estreia em Smash Bros. Coisa que não fez muito sentido na época, mas ninguém reclamou também. E sem muita surpresa, o jogo tava demais, né? Diversão pura, seja na porradaria ou interações curiosas. Uma coisa que chamou atenção na época foi o Smash Taunt do Snake. Manja os codecs que ele usa na franquia Metal Gear pra conversar com o povo, salvar o jogo e etc. Então, os codecs também estão por aqui. Bastava escolher o stage Shadow Moses. Cada boneco recebia uma descrição diferente, sempre com piadinhas e farpas. É muito bom, sério. Por outro lado, o único codec que até hoje segue sendo um mistério pros fãs é o do Sonic. Presta atenção. O Sonic, o que é isso? Algo sobre o Hedgehog me deu errado. Oh, você quer dizer que o Sonic o Hedgehog? Mas todos amam o Sonic. Ele é um grande astar. Você tem alguma ideia de como emocionante as pessoas são que ele está aqui no Brawl? Sim, eu sei. Há algo sobre ele que eu simplesmente não gosto. Mas, por que? Você deve ter algum tipo de razão. Não, eu apenas não gosto. Exatamente. O Snake simplesmente não gosta do ouriço de jeito nenhum. E se você perguntar o motivo pros teóricos, fãs e afins, cada um vai falar uma coisa diferente. Mas, a verdade é que desde 2009, jamais uma versão oficial do motivo do ranço do Snake foi exposta. Tem gente que diz que a briga é puramente interna, porque a popularidade do Sonic ofuscou a estreia do Snake, né? Então, ok. Faz algum sentido até. Outras pessoas curtem a explicação mais biológica, porque ouriço literalmente põe a cobra pra mamar, tá ligado? É o predador natural de cobras, e Snake significa cobra. Então, tecnicamente poderia ser isso também. Mas tem gente que foi além. O dublador japonês do Snake é Aki Otsuka, que por um acaso do destino, é filho do Shikawa Otsuka. Simplesmente humano que deu voz ao Eggman, inimigo mortal do Sonic. Parece mais plausível, né? Se pá que é mesmo, mas enfim. Seja lá qual for o problema, certeza mesmo? Nenhuma. Não adianta. Entra ano, sai ano e até hoje, quase duas décadas do lançamento de The Sims 2, a pergunta continua a mesma. O que cacete aconteceu com Bella Goff? Ou Laura Caixão? Porque assim, parece? Não, mas The Sims tem sim uma lore pra cada família existente no jogo. É superficial? É, mas tem. A família meio que chamou a atenção dos fãs desde o primeiro da franquia justamente pelo nome, né? Caixão. A família gótica de The Sims. O fato é que muitos mistérios envolvem esse pessoal de Bela Vista. O que a gente não esperava no lançamento de The Sims 2 é que a coisa ficaria muito pior. A primeira info que você recebia em Bela Vista é que nesse intervalo de 25 anos entre o primeiro e segundo jogo, a Laura desapareceu. Seus filhos cresceram, seu marido seguiu, e é basicamente isso. A única informação decente que o jogo te dá é que durante uma visitinha a Dom Lotário, que é quase seu genro até então, o idiota dá em cima dela, tá ligado? Que o rejeita e simplesmente é abduzida por alienígenas. O curioso é que esse tipo de ocorrência é comum em The Sims, tanto que geral volta e fica tudo bem, mas não com a Laura. Você até encontra a suposta Laura em Estranhópolis, mas não é a mesma pessoa, velho. A mina simplesmente não tem memória alguma sobre a vida da Laura. E agora vem as teorias. Um pessoal desconfia que Dom Lotário a assassinou a coitada, e justamente por isso ela jamais voltou. Um outro pessoal culpa o marido Vladimir, porque ele teria pego os dois no flagra, e por isso arquitetou a morte da esposa. E tem a teoria mais aceita, que envolve as irmãs Caliente. Nesse caso, mais a Dina, né, que sempre teve interesse no Vladimir, mas com a Laura no caminho, a coisa ficava bem mais difícil. E o que ela teria feito, então, mandou abduzir a Laura sem prazo de devolução, já que curiosamente, a Dina é descendente de alienígenas. Enfim, seja lá qual for a verdade, certeza mesmo, ninguém tem. E muito obrigado aos parceiros. Fidelix renovando como Shidoshi, muito obrigado mesmo. E aos senseis, Eko e Gabriel Pereira. Tamo junto rapaziada, eu espero que tenham gostado, e até a próxima. Tchau, tchau.